E o Pedro Era o nosso amor A gente brincava, se amava, beijava Era o nosso amor Até um dia que achavas que eu era o causal doutor Mas como isso dói Baby para por favor Assim era o nosso amor A gente dançava, cantava, pulava cheios de amor Até um dia que a reva e a mágoa deu-nos um sabor E destruiu o amor que existia entre nós I just don't love my baby Baby boo I just don't love my baby Baby boo I just don't love my baby Baby boo I just don't love you Don't love you I just don't love you Don't love you A gente fez um tratto bem bonito Dete tudo enquanto era o momento Procurei te dar o mundo inteiro Prediquei-me o nosso casamento por ti E ora bem, ora mal, era um caso Confusões e conflitos sem motivos Procurava os barulhos em todo o tempo E não podia sair com os amigos Enfim I just don't love my baby, baby boo I just don't love my baby, baby boo I just don't love my baby, baby boo I just don't love you I just don't love my baby, baby boo I just don't love you I just don't love you I just don't love you